Música Música Muita ação, agilidade e surpresa caracterizam a atuação dos mergulhadores de combate da marinha. Mergulhadores de combate numa ação de fast rope realizam uma abordagem a um navio suspeito. No exercício de incidente de proteção marítima da Operação Atlântico 3, um navio foi contatado pela marinha, com suspeitas de realizar pirataria. A inserção dos mergulhadores é necessária quando há alguma resistência no contato com o navio suspeito. O destacamento foi acionado, embarcamos na aeronave que estava a bordo do navio, aeronave orgânica, e embarcamos no contato de interesse no navio suspeito, utilizando o método fast rope, no qual os militares, mergulhadores de combate, descem por um cabo preso a aeronave e se infiltram no contato de interesse a bordo. Uma segunda aeronave, equipada com armamentos, dá cobertura a toda a ação. Paramentados com capuzes e armados com fuzis, os mergulhadores abordam o comando do navio de maneira inusitada. Após a bordo do contato de interesse do navio suspeito, a nossa primeira ação é assumir o controle do navio. Então a gente se dirige ao passadiço, estação de comando, e o quanto antes, assumir o controle do navio e repassar as informações para o nosso navio mãe, o navio que a gente estava inicialmente. Operação Atlântico 3 Garantindo os interesses do Brasil na Amazônia Azul